Olá a todos. A Unidade de Nutrição vem desta forma participar ativamente na segurança dos profissionais do CHUC, principalmente agora em tempos de pandemia. De facto, sabe-se que a transmissão do vírus SARS-CoV-2 não ocorre por via dos alimentos. No entanto, as medidas preventivas devem atuar sobretudo na menor manipulação dos alimentos, na diminuição da circulação não essencial de pessoas e na higienização das superfícies. Sabemos que os profissionais e sobretudo aqueles que estão dedicados às áreas de COVID têm a menor disponibilidade de tempo, o que vai condicionar não só a correta hidratação como ainda a correta nutrição. Por outro lado, é recomendado que as refeições sejam realizadas nos próprios serviços e, portanto, neste sentido, vimos aqui apresentar algumas sugestões práticas. Primeiro que tudo, a hidratação. A hidratação é essencial, de facto, porque principalmente as perdas estarão aumentadas e, portanto, vimos aqui recomendar a utilização de garrafas, como este exemplo, com uma tampa acionada por mola e em que a zona de contacto com os lábios não esteja exposta, para termos aqui uma proteção adicional. Depois, o objetivo é aproveitar as várias pausas para ir bebendo água ao longo do dia. Em segundo lugar, uma preparação diária de uma lunchbox, como este exemplo que aqui está. Deve incluir alguns snacks saudáveis, não esquecer a palamenta preferencialmente descartável e, portanto, uma refeição principal. Em relação aos snacks, dar aqui para privilegiar aqueles que sejam em doses individuais, para diminuir também a manipulação dos alimentos e evitar o recurso àquilo que sejam complementos que estejam disponíveis no serviço para partilha por vários profissionais, portanto, como garrafas de azeite, como açucareiros, entre outros. Em relação às refeições principais, privilegiar aqui refeições que não requeram manipulação do serviço e que não requeram, eventualmente, até a utilização de microondas também comum ou outros tipos de equipamentos comuns, como torradeiras, portanto, enfim, privilegiar tudo aquilo que possa já vir preparado de casa. Um terceiro ponto que é essencial é, de facto, o cuidado adicional a ter nos espaços comuns para a realização das refeições. Aqui, a partilha do espaço é fundamental ter em consideração que o distanciamento físico aqui é mesmo fundamental. Um quarto e último ponto é aquilo que, porventura, poderá vir a facilitar todos os anteriores. E que fica aqui a nossa sugestão, optar por planificar refeições. Esta tarefa permite uma otimização da lista de compras, portanto, sem faltas e sem excessos, o que é particularmente interessante para quem abriu uma compra de lá no ar. Reduzir o recurso, a takeaway e fast food. Permite ainda diversificar os géneros alimentares de forma a fazermos uma alimentação mais variada. Permite ainda reduzir a fatura do supermercado. E, por último, permite ainda reduzir algum tempo e, portanto, pouparmos algum tempo, já que é possível preparar várias porções para vários dias de refeições provenientes, eventualmente, de uma ou duas confecções e, portanto, deixá-las logo acondicionadas para levar na nossa lunchbox. E ficam aqui as sugestões da Unidade de Nutrição para os profissionais do CHUC, para que aproveitem em tempos de adversidade para melhorar a qualidade nutricional. E ficam aqui as sugestões da Unidade de Nutrição para os profissionais do CHUC.